Fala aí galera viciada no Metanol, beleza? Segundo episódio do ICPA, é isso aí, maratona ICPA nessa semana aqui no canal KMSport.com Esse é o segundo vídeo, espero que você goste, só lembrando, se inscreve aí no nosso canal, clica no gostei, compartilha pra todo mundo e clica no sininho pra receber as notificações assim que eu publicar você já recebe um aviso aí e diz a lenda do YouTube, demorou? Bora lá que esse é o segundo episódio e tá legal e fizemos pra você aí do canal que gosta do Metanol, bora lá! Vem pros caras verem agora Ó, ainda bem mesmo, tô com calor do caramba Só que vem a voltar Vamos ver se vai funcionar E o pé que x Tá Tá bravo não, tá muito bravo Vem, moleque Ó Fechou Paulinho? Tá Depois você vai fazer o melhor da arrancada isso daqui Vai estar uns pão aqui pros meninos, né? Rechear e colocar os pão aqui Entendeu? Se você quiser ir abrindo uns pão, a gente vai recheando e vai deixando os pão aqui pra ficar quente Ó, Rodrigão, vai ou não vai? Vixe mal, mano, tá louco Vai ou não vai, hein? Hã? O que você acha disso daqui, Rodrigão? Animal, acho Hã? Estar aqui, Senhor Deus, com as nossas famílias Muitas vezes as nossas famílias estão aqui E nós queremos te agradecer, Pai Deus, nós queremos te pedir nesse dia, nesse final de semana Que o Senhor guarde, Senhor Deus, a cada piloto, a cada equipe, a cada família aqui representada, Pai Senhor, nós queremos na autoridade do nome de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus Declarar, Senhor Deus, que os Teus anjos estão ao nosso redor, Pai Vem, tira um nome aí Pegou? É esse mesmo? É esse mesmo? Cristiano Crote Aí galera, ó, galera que curte o Caio no Esporte, tem Gepro premiando os pilotos no briefing com uma S4000, tá aqui o Cristiano Crote, o ganhador de hoje Obrigado Rodrigão pela presença aí, que aliás, o vlog mais top do Brasil DG Performance, fala aí, fala a gira do DG para setembro para os caras Aê galera, setembro, não vamos perder o voo, né? Já começando já aqui em Piracicaba, temos dia 9, o Outlaws no Reciclare, final de semana do dia 16 e 17, pelo parque estaremos presente, graças a Deus, sem perder o voo E dia 30, estamos tentando confirmar o Uberlândia Uberlândia, mas vai rolar Demorou? Se liga aí, se liga aí, DG na estrada É nóis A gente tá sem preparo físico, a ladeira aqui, ó Ó, ó uma arrombada ali, ó Aquele ali sim, ó, ali sim tem treinamento, ó Só que não Foi reto, foi reto Tá reto Não, pode ser mais ou menos que tá da frente? Tanto faz, pode ser Algema tá ali, tá? Ó, algemas, segura Segura na minha luva A gente chamava de bumbu, aí é o bumbu Eu olhei ali, meu nome claro E agora complicou Tá Eu vou puxar Eu vou botar o filho da moto ali, tá? Eu fico aqui na frente Levanta as mãos Explica aí, pra que serve as algemas? As algemas, se Deus o livre acontecer um acidente, ela não vai ter acesso a pôr a mão pra fora Levanta as braços, bem pra frente Ela não passa desse ponto Aqui é o limite que eu determinei, vou até determinar um pouquinho menos aqui Que é só o acesso aqui, não é nada Está inteiramente equipada Algemada, macacão, luva Todos os acessórios que tem direito Beleza? Dá um joinha E aí E aí Vamos lá. 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 Oi. Tem um monte aqui, ó. Aqui, ó. Tá teipando aqui. Ó. Ó. Tchau, gordão. Final do segundo episódio. Calma. Calma. Que na quinta-feira vai rolar mais um episódio aqui no canal. Demorou? Bom. Vou deixar no final aqui quatro vídeos. Quatro vídeos. Pra você ir lá conhecer o canal. É... Dá uma passeada por ele. Se inscreve no nosso canal. Clica no gostei. É nóis. Queiroz. Se liga que amanhã tem mais um episódio da série quatro episódios e CPA. Valeu. Muito obrigado. Tchau, tchau.